Já me disse o poeta Mas é sempre bom lembrar que o Bacuri Também mostra sua cara A Bricó e Murusi Apresentam seus valores Tapereba e Uxi Com excelentes sabores Quem está mole e chururu E não quer saber de papo Suco de cupuaçu Batida de genipapo Quem está mole e chururu E não quer saber de papo Suco de cupuaçu Batida de genipapo Vejam quantas vitaminas e minerais Tem Bacari e Piquiá Recheadas de proteínas amais A castanha do Pará Estoque de minério nobre Riqueza em potencial Ferro, alumínio e cobre Para a multinacional Quem está mole e chururu E não quer saber de papo Suco de cupuaçu Batida de genipapo É por isso que se diz Que o paraense é infeliz Morre de pobreza e tédio Não possui coisa nenhuma Pois deita sobre a fortuna E dorme em cima do remédio Quem está mole e chururu E não quer saber de papo Suco de cupuaçu Batida de genipapo Quem está mole e chururu E não quer saber de papo Suco de cupuaçu Batida de genipapo